Bom, estamos vivendo um verão em meio ao inverno. Dias quentes e com baixa umidade marcam a atual estação, que só termina no dia 21 de setembro. A recomendação dos especialistas é que a população não descuide do consumo de líquidos no período. Vamos ver! O calor está para todo lado. É um sol para cada um. E olha que estamos no inverno. As altas temperaturas, que atingiram grande parte do país, não economizou a quentura para o governador Valadares. E haja criatividade e cuidados redobrados por parte da população para amenizar a sensação de abafamento. A água é fundamental, hidrata. E está tomando quanta água por dia a mais? Pelo menos umas duas garrafinhas a mais do que o comum, que a gente costuma tomar. Porque dá sede mesmo, né? É o único refresco. A gente está fazendo o que pode ser feito, né? Alimentação mais leve, tomar mais banhos, almoçando na varanda, ligando o ventilador, às vezes até na varanda a gente liga o ventilador. E é isso aí, roupas mais leves, né? Tudo mais leve. E não ficar no sol, pegar menos sol. O dono desse hortifruti no mercado municipal teve que reativar um grande aliado que só usa na loja nas estações quentes do ano. E não só na loja. Tem que ter o ar-condicionado, tem que ter aquele ventilador em casa, porque esse calor está absurdamente. E isso até atrai os clientes, né? Atrai. Aqui na loja, aqui, nós temos uma vantagem, é esse, né? Que mantém sempre as frutas mais frescas, nossos legumes mais fresquinhos, né? Porque aí chega na casa do consumidor e ele dura mais tempo na geladeira. Meteorologistas afirmam que esse calorão todo dessa semana é efeito do aquecimento global que é provocado pela ação do homem e isso somado ao elninho, que é um fenômeno natural que potencializa as altas temperaturas. O último agosto com recorde de calor foi em 2016, quando algumas regiões do Brasil registraram temperaturas com quase 42 graus. O governador Valadares chegou a registrar máximas de 39 graus ao longo dessa semana. Motivos de sobra para aumentar a hidratação do corpo e evitar doenças, principalmente nos rins, um dos órgãos do corpo que mais sofre com as altas temperaturas. A faixa etária que mais sofre são os extremos de idade. Tanto os pacientes muito jovens, né? As crianças, quanto os idosos, estão mais propensos a quase desidratação, né? O corpo como um todo, ele sofre devido a essas ondas de calor. Mas, no caso, o rim, ele é sobrecarregado pela falta de líquido. Então, o rim, ele acaba tendo ali um quadro de hidratação e levando a hidratação de todo o corpo e aumentando a predisposição para outros problemas, como, por exemplo, a formação de cálculo renal. O médico explica que algumas faixas etárias necessitam de mais atenção. Cuidados com a alimentação também reforçam a saúde e reduzem os impactos no organismo. A gente recomenda que sempre o paciente faça o consumo de líquidos, principalmente água, de maneira homogênea durante o dia, tá? Que ele consiga ingerir ali a quantidade de água adequada para a sua faixa etária. Isso varia muito de cada paciente, de cada pessoa. E também que ele monitorize a urina. Uma dica que eu sempre dou aos meus pacientes é que eles façam ali a monitorização da urina durante o dia. A urina tem que estar clara, tá? Então, se você está olhando a sua urina e a sua urina está mais concentrada, está mais amarelada, significa que você precisa se hidratar melhor. O Zângela contou que na loja dela, especializada em frutas e legumes, as pessoas têm buscado, principalmente nas frutas, uma forma de se refrescar. Está muito quente, entendeu? Eu quero melancia, abacaxi, laranja, um limão também para fazer um suco. É bom, viu? Não pode ficar sem beber água, sem beber suco natural, porque, segundo o nosso editor Felipe Ribeiro, dá pedra no rim. Ah, tá.